74 congressistas vão compor o grupo de transição, 68 deputados e 6 senadores. Os nomes foram anunciados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Os parlamentares vão acompanhar o trabalho dos grupos técnicos, que vão debater temas como agricultura, assistência social, economia, entre outros. Os senadores que vão integrar o grupo técnico de transição são Irajá Abreu, Agricultura e Pecuária, Jacques Wagner, Centro de Governo, Rogério Carvalho, Desenvolvimento Regional, Leila do Vôlei, Esporte, Zenaide Maia, Indústria, Comércio e Serviços e Asir Gurgax, Infraestrutura. Eles vão acompanhar os projetos que estão em discussão na Câmara e no Senado Federal. Discussão também, no caso, dos senadores das agências, dos embaixadores, enfim, eles têm um papel importante. A discussão da LOA, lei orçamentária e também a agenda legislativa. Mas um assunto que tem causado polêmica entre os parlamentares é a PEC de transição, que pretende flexibilizar o teto de gastos para o próximo ano, podendo chegar a 198 bilhões de reais. Essa PEC é que vai dar a condição do presidente Lula, a partir de janeiro, voltar a iniciar, tomar a iniciativa, tomar a vanguarda, tomar a dianteira de trazer programas sociais importantes, como, inclusive, no setor da habitação, o Minha Casa, Minha Vida, que além da condição de pessoas de menor poder aquisitivo adquirir a moradia, tem também a capacidade de absorção de muita mão de obra. Do jeito que vieram a PEC, eu não posso votar a favor, voto contra se ficar do jeito que veio, mas não vai ficar, porque eles colocaram muito, acima de 200 bilhões de rombo para furar o teto. E a gente concorda, a gente conversa muito aqui, até 75 bilhões, 80, que colocam o Auxílio Brasil, que são 600 reais e mais 150 que andaram prometendo, os dois candidatos andaram prometendo. Agora, questão ambiental, questão de educação e tempo indeterminado, há quatro anos, não passa mesmo. Os senadores Alessandro Vieira e Tasso Gereissat apresentaram propostas alternativas a que está sendo construída pelo novo governo. O texto de Alessandro Vieira autoriza o uso de 70 bilhões fora do teto de gastos para programas de renda e exige a elaboração de uma nova regra fiscal até julho de 2023. Já o senador Tasso Gereissat propõe a ampliação de 80 bilhões no teto do ano que vem. Dá para ele os 80 bilhões que são necessários para pagar todos os programas sociais, todos. Os programas sociais prometidos por ele durante a campanha, como o Bolsa Família de 600 reais, o Auxílio às Crianças, Farmácia Popular, aumento do salário mínimo, estão incluídos nesses 80 bilhões. Nós vamos colocar todas essas propostas numa discussão própria regimental no âmbito do Senado, em especial na Comissão de Constituição e Justiça, e identificar o que a maioria do Senado Federal entende. O fato é que nós temos que conciliar a necessidade da implantação do programa do Bolsa Família no valor de 600 reais. Esse é um compromisso do Congresso Nacional. Há uma necessidade absoluta que esse compromisso seja cumprido com a população mais carente do Brasil. E, ao mesmo tempo, preservar o máximo possível do teto de gastos públicos, ou seja, ter também a responsabilidade fiscal. É somar a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. O vice-presidente eleito também falou sobre o assunto. Nós estamos aí há 40 dias praticamente da posse. Então, a emergência resolveu o orçamento do próximo ano. Então, a proposta foi a exclusão do teto do Bolsa Família. Depois, a questão da discussão, ela vai ter que ser feita para frente, mas não nesses 30 dias agora. A proposta foi encaminhada. Agora é ouvir, ouvir, ouvir as sugestões, ponderações e o pronunciamento do Senado e da Câmara.